São 6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje. Ossada Humana é encontrada na estrada de acesso ao Pico da Ibituruna, em Governador Valadares. A polícia prendeu em Teoflotone um homem suspeito de participar na ação que tirou a vida de uma pessoa no Morro do Eucalipto. E na zona da Mata Mineira, a polícia desvendou o mistério. O que a polícia acreditava ter sido um afogamento, na verdade, foi um caso de homicídio qualificado. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança arrombando um comércio na cidade de Araçuaí. Você vai ver os detalhes do que aconteceu nesse caso, agora, no MG Record, pela TV aberta, no Facebook, facebook.com.br. Legenda Adriana Zanotto